Olá, sou Mário da Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 2 do oitavo ano fundamental da semana 6. O tema é Grupo de Teatros. O Teatro Giramundo. O Giramundo foi criado em 1970 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 34 espetáculos teatrais, construindo acervo próximo de 1.500 bonecos e objetos de cena. Suas montagens experimentaram bonecos em múltiplas formas, criando variado panorama técnico e expressivo do teatro de bonecos. O Museu Giramundo foi aberto em Belo Horizonte em 2001 com o objetivo de preservar e exibir o acervo do Giramundo. O Giramundo percebeu que há dois modos de conservar os bonecos, colocando em atividade no teatro ou deixando em exposição. Estes são os destinos da marionete do grupo. Os que não estiverem sobre as luzes dos refletores deverão estar sobre o olhar dos visitantes do Museu Giramundo. O grupo Giramundo realiza espetáculos para o público adulto e infantil, com as mais variadas técnicas de criação, confecção e manipulação de bonecos. É um dos grupos de teatro de bonecos mais premiados em todo o mundo e com intensa atuação profissional em diversos campos, criação e produção de espetáculos, museu, teatro e escola. Vamos à atividade. Número 1. Sobre o grupo Giramundo, é correto afirmar? A letra correta é a C. O interesse pela cultura brasileira proporcionou reconhecimento nacional ao Giramundo, colocando-o na história do teatro brasileiro. Número 2. Você conhece o teatro de sombras? O teatro de sombras é uma arte muito antiga. Ela originou na China, de onde se espalhou para o mundo todo. Consiste na manipulação de bonecos de varas entre uma luz e uma tela, o que faz com que o espectador, sentado diante da tela, deixe apenas a sombra do boneco. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador, Vulti da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois ordenou que nos jardins do palácio fosse arrumada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir ao som de uma flauta a sombra de uma bailarina, movimentando-se com leveza e graciosidade. Nesse momento teria surgido o teatro de sombra, que agora se tornou uma forma de arte. Inspirado na tradição do teatro de sombra, o grupo Eclipse surge de forma irreverente e encanta ao público. A mistura de luz, sombra e tecnologia estão presentes nas apresentações e se torna o espetáculo algo surreal. Veja esse vídeo, O Ciclo da Vida. Responda, o que é sombra? A sombra é o espaço escuro originado pela ausência de luz e criado por um obstáculo. A sombra ocupa um determinado espaço atrás de qualquer objeto que esteja bloqueado uma fonte de luz à sua frente. Qual o conceito de silhueta? Silhueta é um desenho que representa o perfil de um objeto ou pessoa, de acordo com os contornos que sua sombra projeta. Crie nesse espaço uma silhueta. O tema pode ser escolhido por você. Veja esse exemplo. O teatro do oprimido é uma metodologia criada por Augusto Boal nos anos de 1960, que pretende usar o teatro como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, contribuindo para a transformação social, através da prática de jogos, exercícios e técnicas teatrais, procura estimular a discussão e a problematização de questões do cotidiano, fornecendo uma maior reflexão das relações de poder através da exploração de histórias entre opressores e oprimidos. Os jogos propostos procuram desmecanizar o corpo e mente dos praticantes alienados em tarefas repetitivas e possuem regras como na sociedade, mas necessitam de liberdade criativa para que o jogo ou a vida não se transforme em obediência a segui-lo. São diálogos sensoriais que exigem criatividade e ajudam a desenvolver em pessoas de qualquer idade ou profissão o sentido de humanidade, criando possibilidade de observarem a si próprios. A árvore foi símbolo escolhido pelo próprio Boal para representar seu método, por estar em constante transformação e ter a capacidade de multiplicação. A árvore do teatro do oprimido representa estrutura pedagógica do método que tem ramificações coerentes e interdependentes. Cada técnica que integra o método é fruto de uma descoberta, é uma resposta a uma demanda efetiva da realidade. Suas raízes fortes e saudáveis estão fundadas na ética e na solidariedade, e se alimentam dos mais variados conhecimentos humanos. O solo do teatro do oprimido deve ser fértil, oferecer acesso a saberes e base para as criações. Para conhecermos melhor vocês e seus valores, crenças e ideias, faça como o teatro do oprimido. Crie sua árvore mostrando como você se apresenta para o mundo. Um exemplo, qual a origem do seu nome, qual o tipo de música favorita, seu filme, quantas pessoas há em sua família, o que faz para se divertir, se gosta de arte. Então, até o próximo vídeo.